Música CESV, 85 anos de trabalho e conquistas Eu acho que para qualquer sindicato, no nosso caso especial sindicato de engenheiros, eu acho que é um momento primeiro de reflexão sobre essa história, que não é só a história do sindicato, mas a história do nosso país. Sindicato de Engenheiros foi, se não me falha a memória, é hoje um dos mais antigos sindicatos do Brasil. Aí tem conferir dados, isso não é o mais antigo, está na casa dos mais antigos. Portanto, acompanhou a história do Brasil em documentos, em ações efetivas realizadas, em discussões políticas, debates, desde 1934. Participou da constituição, da elaboração da constituição de 1934 e desde então veio participando ativamente da construção desse país. Eu me lembro que na construção de 1988, nós participamos também ativamente, chegamos a conseguir incluir dois itens na constituinte, que são os itens de ciência e tecnologia, foram discutidos, debatidos e construídos aqui nesse sindicato, e articulados com os constituintes da época. Foi uma grande vitória para o mundo tecnológico, para o mundo das ciências em geral. E não só isso, foi uma das contribuições. E a gente tem contribuído ao longo dessa história, tanto com a discussão efetivamente das relações de trabalho dos profissionais de engenheiro, principalmente. Nós temos nos preocupado e discutido com a sociedade, com os diversos movimentos, as relações de trabalho no âmbito da questão sindical de todos os trabalhadores aqui no nosso país. E discutimos essas relações também fora do âmbito nacional, indo participar de eventos na França, em outros países vizinhos aqui do Brasil, sempre enviando representantes, eles mandando para cá, para a gente conhecer melhor as experiências dos outros países e poder melhorar também a nossa experiência. E continuamos, atualmente estamos desenvolvendo um trabalho muito brilhante aqui no sindicato. Aliás, vários trabalhos muito interessantes e brilhantes que eu poderia citar, que é a continuação dessa história de 85 anos. Esperamos que se faça mais outros 85 anos.